TV Sua Live Esporte, Serrita, Serrita Pernambuco vs Cachoeira Cedro Pernambuco Melhores momentos da segunda fase desse grande jogo, desse grande clássico do Sertão Central E o jogo começa com as duas equipes se estudando, tentando se adaptar ao novo gramado Gramado um pouco mais baixo, mais rápido, mas bem melhor para quem tem mais técnica e um passe mais apurado E neste quesito, ambas as equipes demonstram ter de sobra Nem parece um jogo de veteranos, os jogadores arrasam, se dedicam e mostram muita garra e disposição Muito mais até que muitos times da primeira divisão do Campeonato Brasileiro Mas o primeiro tempo termina assim, 0x0, Serrita vs Cachoeira Momento de reflexão para as ambas equipes, momento tático e técnico Para se imaginar uma maneira de se infiltrar, de abrir a defesa do adversário Para fazer o gol da vitória e não levar a decisão para os pênaltis Pessoal da saúde e apostos, todas as equipes preparadas e começa o segundo tempo Com as duas equipes decididas, atira o 0x0 do placar As equipes se revezam nos ataques, mas sem muita objetividade Tanto Cachoeira quanto Serrita Aí começa o show de desperdícios de chances por parte do time da Cachoeira Uma chance atrás da outra Serrita responde Mas é Cachoeira melhor em campo que abre o placar Um belo gol Pouco tempo depois do gol Dois jogadores é expulso, um de cada time Aí muda tudo O jogo fica aberto E tudo pode acontecer Atrás do placar, Serrita parte para cima Cachoeira continuando, perdendo chances Mais uma Serrita não tem nada a ver com isso E parte no contra-ataque A tensão aumenta e a partida fica mais quente O jogo fica mais pegado Serrita não se entrega a nenhum momento E parte para cima Atrás do seu primeiro gol É um segundo tempo de muitas bolas paradas Desperdiçadas pelas duas equipes É um jogo de muita intensidade física As equipes vão para cima E é para cima que a Cachoeira manda mais uma chance de fazer o seu segundo gol Serrita reclama bastante da arbitragem Normal, não passa pela cabeça de Serrita perder a partida Falta para Serrita Mais uma bola parada Barreira fique de olho no cobrador oficial de barreiras de Serrita Cachoeira decide fazer o segundo gol de qualquer forma Mas não conclui a gol Mais uma barreira para Serrita E olha só quem quase faz um gol E por falar em quase Cachoeira fica em quase novamente Bola parada para Serrita Serrita quase que empata Serrita quase que entrega o gol da vitória de Cachoeira A partida parece que vai terminar 1x0 para Cachoeira Juizão da 4º minuto de acréscimo Para o desespero de Cachoeira E com toda razão Falta para Serrita no último lance Josi, na sua terceira cobrança Garante a vitória e as penalidades com golaço Golaço! Josi, parabéns pelo gol, viu? Valeu, meu irmão E boa sorte nas penalidades Boa sorte para todos As duas equipes de Guerreiro Cachoeira abre as cobranças E perde o primeiro gol O herói do jogo abre as penalidades para Serrita Josi, camisa 9 1x0, Serrita Pressão total para Cachoeira Que tem que fazer o seu primeiro gol Segundo a cobrança da Cachoeira 1x1, segue as cobranças Segunda cobrança de Serrita E uma defesaça do goleirão de Cachoeira Cachoeira respira e vai para a sua terceira cobrança 2x1, Cachoeira Terceira cobrança de Serrita 2x2 Quarta cobrança de Cachoeira O goleirão de Serrita faz a sua parte Quarta cobrança para Serrita 3x2 Quinta e última cobrança de Cachoeira Tudo empatado novamente Quinta e última cobrança de Serrita Para sacramentar a vitória Um jogo para ficar na história E Serrita avança para a terceira fase Boa tarde a todos É isso O futebol é jogado A gente veio no primeiro jogo Veio um pouco amedrontado Que a gente não conhecia o campo Não conhecia a outra equipe Agora do mesmo jeito Mas é isso Enquanto tiver tempo Tiver jogo A bola está rolando Existe esperança E estamos aí Vamos para a próxima fase Você reclamou um pouco da arbitragem Poderia falar um pouco disso? Reclamamos Teve alguns erros Futebol é isso Futebol nunca vai ter acertos totais Mas é isso Futebol Tem a reclamação Tem a catimba Tem a ginga E é isso Parabéns Serrita Muito obrigado pela entrevista Quero agradecer a cobertura de vocês Falar da nossa equipe Nossa equipe jogou bem A gente reconhece o esforço De cada jogador São os veteranos Mas também posso Parabenizar a equipe de Serrita É um jogador Que eu ativo demais Que é meu amigo Henrique Fomos dedicados um pouco No meu ver também Em questão do acréscimo Do juízo O juízo deu 4 minutos Mas ele chegou até os 7 minutos Como somos a equipe de veteranos É tudo time cansado E numa bola parada A gente levou o gol Mas é isso aí A gente vai para frente Bela para frente Bezão Muito obrigado Parabéns por ter chegado até aqui Realmente é do futebol E a gente se vê Em outros jogos Parabéns Cachoeira Jogou demais Parabéns aos torcedores Aos jogadores Aos clubes E aos organizadores Da Supercopa De veteranos Do Sertão Central Tu vê Sua live Esportes Aos clubes Aos clubes